Minha mãe, siga o exemplo da sua irmã, minha irmã. Quando o filho da confeiteira dá uma mordida na encomenda e ela tem que improvisar. No tutorial, eu fazendo. Não sei porque ninguém fala comigo, eu olhando para as pessoas na rua. Quando eu paro de sentir meu iPhone no bolso. Eu e minha amiga juntando as informações para termos a fofoca inteira. Meu gato me vendo chegar com caixa de papelão nova. Meu Deus do céu, Marcia, foi pra isso que tu fez curso de gastronomia. Ultimamente minha paciência tá assim. Quando começa a bater o sono e você resolve piscar. Quando eu saio com meu amigo tiktoker e ele começa a dançar na rua. Não sei porque minha coluna está doendo. Eu o dia todo. Pessoa feia sempre tem o perfil cheio de memes. Eu lendo isso. Todo mundo conhece alguém que não pode ver o espelho. Quando você está no trabalho e alguém é ignorante com você. Mas você tem que se manter calma pois precisa pagar os boletos no fim do mês. Achei sem conto. Porque você tá me chamando pra passear com o shampoo na mão. O relógio ideal pra quem usa iPhone. Prefiro mil vezes isso do que sair pra festa. Quando eu descubro que o filme de terror é baseado em fatos reais. Queria estar cheio de tatuagens e não dívidas. Quando você é antissocial e vê a rua vazia. Coisas difíceis com D, delineado. Como se automotivar a estudar. Eu tentando acalmar meu sobrinho depois de comer o danoninho dele. Eu sou de boa odeio relacionamento possessivo. Uma semana de namoro. É o... Aí você percebe que se tornou o Zé Jacaré. Explicando a diferença entre gato e cachorro com apenas uma foto. Quando eu era criança e passava por uma casa com campainha. Quando eu posto algo que é pra ser engraçado. E vem alguém fazendo testão de lição de vida. Eu vendo minha sogra pela primeira vez. Preciso desse livro. Quando no meio do rolê, você lembra que trabalha no dia seguinte. Quando a cerveja tá quente, mas a vontade de beber é maior. É assim como se conta. Até a próxima.